Olá, amados e amados, a paz de filhos, a justiça todos, vocês também, meus amados e amados, eu espero que sim, eu estou, graças a Deus, estou aqui preparando o meu almoço de hoje, o almoço de hoje, olha só, eu estou fazendo aqui um torrezinho, torrezinho é de papada, muito bom, então o meu almoço de hoje vai ser o baiãozinho de dois com torrezinho, é o que eu tenho para hoje, olha que casa, é o nome do senhor e eu gosto muito, bom gente, que é o meu almoço de hoje, tem muita gente que pergunta o que é que eu só faço almoço, na verdade gente, eu faço, só faço almoço mesmo, porque eu faço para almoço e jantar, né, aí na janta, muitas vezes eu faço só para almoço mesmo, não faço janta, certo, e aqui a gente dificilmente faz janta, jantar, né, porque a gente, no jantar a gente toma um pão, com leite e chocolate, muita gente toma uma tapioca com café, não vai dormir uma xícara de chá, aqui a gente adepta o chá antes de dormir, que é muito bom, o chazinho, o cuscuz com ovos, cuscuz com calabresa, ou cuscuz com carne de chá, por isso que eu sempre só apresento almoço, e a pessoa pergunta se eu só faço almoço, eu janto também, mas uma comidinha bem mais leve, né, aí, meu fogão como é que tá, meu povo, essa boca aqui já não presta mais, só tá prestando essa, olha só aí, olha o jeito dela, mas é assim mesmo, aquela ali também não tá prestando mais, essa aqui, aqui já é, é, então, aonde que tá boa é essa, e aqui já é o feijão do baião de dois, que eu congelei ontem e congelei as poções, né, porque eu congelo o feijão e congelo as poções, então tá descongelando aqui, ó, pra fazer o meu baião de dois, então é isso aí, meu povo, a medida que eu vou fazendo aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, me abençoe aí com o like de vocês, tá bom? Deixa aquele like bem potente, tá bom? Me abençoe, a palavra de Deus diz que quem abençoe será abençoado, tá bom? Já vai, eu volto mostrando mais um pouco. A gente tá começando a soltar, gente, a banha, ó, Apenas respondendo algumas perguntas, né, gente, alguns comentários que chegam, quando eu faço assim, torreiro, tem gente que já comentou, é, dizendo que eu tô acrescentando a morte, né, porque é muita gordura. Gente, eu não como torreiro todo dia, gente, eu imagino se eu fosse comer torreiro sete dias da semana, Isso aqui não é todo dia, isso aqui é uma vez na semana, eu tiro essa banha, e é já provado cientificamente que é a banha do porco, ela é muito boa pra saúde, e eu uso muito porco, tá certo? Você que disse que muita gordura faz mal o coração, eu não como muita gordura não, amada. Eu tempero a comida quando eu ia, porque é saudável, eu não como todo dia, tá bom, meu querido? Já tá temperadinho com todos os tipos de verdura aqui, minha gente, olha só, com pimenta de cheiro, cebola de cabeça, pimentão, cheiro verde, tudo bonitinho. E aproveitando também, já que eu já tô respondendo aqui umas perguntas de alguns inscritos, e já tava assim, perguntar, eu não vou citar nomes aqui, por questão de ética, porque é que na hora de eu gravar meus vídeos, eu não ponho uma roupa boa, eu apareço em poucos vídeos e minhas roupas são boas. Ó, porque eu não vou usar minhas roupas boas, só pode dizer que eu só tenho roupas boas. Eu apresento meu dia a dia, gente, a minha realidade. Aqui na roça, eu moro na roça, eu não vou mais ser o dia botar a minha melhor roupa, vou me maquiar, pra gravar um vídeo não, tá bom? Eu tenho que mostrar o que eu sou. Claro que eu me arrumo, eu vejo minhas melhores roupas, que são muito poucas, que eu não tenho condições de comprar roupa, compro pouca, eu compro roupa uma vez no ano, glorifico a Deus por isso. Minhas roupas são poucas, eu não vou usar no meu dia a dia, eu me arrumo quando eu vou pra cidade, quando eu vou pra igreja, que eu sou evangélica, vou adorar a Deus, aí sim eu boto a minha melhor roupa, o meu melhor calçado, mas eu tenho. Poucas roupas e poucos calçados bons, mas eu tenho. Para onde glória do Senhor Jesus, sou grata a Ele pelo que tem, tá bom? Não adianta eu mostrar o que eu não sou, comprar demais, não poder pagar, ficar devendo as pessoas, né? Eu compro na medida do possível que eu possa, viu minha gente? Outros também perguntaram se eu gosto de morar na roça. Amo morar na roça, não me vejo indo pra cidade, viu gente? Quando eu vou pra cidade, eu já fico louca pra chegar na minha casa, porque eu não gosto de muito barulho. Pra ter uma ideia, quando eu vou pra cidade, eu chego em casa meio dia, eu me acordo quatro da manhã, vou cinco horas pra cidade, e passa os transportes cinco horas pra cidade, a gente vai de Pau de Arara, chego já meio dia, onze horas, meio dia, já chego com enxaqueca, com a dor de cabeça, divido a cidade, dá uma boca da cidade, não me dou com muito movimento, né? Eu gosto muito de morar na minha roça, eu gosto de trabalhar na roça, desde onze anos que eu trabalho na roça, tá bom? Aí você aí, se incomodou com as minhas roupas, que é feia, manda umas pra mim, tá bom? Eu, GG, se você mandar, eu serei muito grata, tá bom? Porque eu não tô em condições de comprar. Tá ok? Obrigada pelo seu comentário, por ter assistido meu vídeo, que eu tenho certeza se você fez esse comentário, é porque você assistiu, tá bom? E é isso aí, minha gente, eu sou eu, minha vida é essa, né? Vamos que vamos aqui cuidar do almoço. Quando tiver prontinho, eu mostro aqui mais um pouquinho pra vocês. Ah, respondendo mais outra pergunta do inscrito. Por que que meu cabelo é branco, é grisalho? Quantos anos eu tenho? Por que que eu não pinto meu cabelo? Eu tenho 48 anos. Vou completar 49 agora em julho, se Deus quiser. Eu não pinto, porque... Aí perguntou também se meu cabelo é crespo ou restirado. Meu cabelo é crespo, né? Antes eu fazia definitivo e estirava, mas acabei... Não fiz mais, porque tive problema, mais de dor de cabeça, não me fazia muito bem. Então eu parei de fazer chapinha no cabelo. E eu não pinto é a opção. Já tentei duas vezes, mas não deu muito certo. Deu problema no meu couro cabeludo, por causa da alergia, tá bom? Então foi uma opção deixar meus cabelos assim, é ficar branco naturalmente, tá bom? Muita gente pensa que eu já tenho 60 anos, mas eu tenho 48 anos, viu? Pensei 49, porque o cabelo é branco mesmo, é calibre, viu gente? O meu filho com 17 anos, ele já começou a criar cabelo branco. É de família, tá bom? Então é isso aí, eu não pinto por opção, tá ok? Essa, minha gente, já está pronto o meu baiãozinho de dois, ó. Bem gostosinho, com bastante cheiro verde, que nem eu falei pra vocês. Tá quentinho, acho que tá fumaçando. Muito gostoso o meu baião de dois, vendo aí? E aqui é o meu torresmo, já tirei da gordura. Aqui é a gordura, gente. Olha o tanto de gordura que deu. Aqui eu corro, né? Porque tem esse pozinho louco lá e boto no vidrinho pra ficar temperando, olha. Acho que dá mais de meio litro de banha, certo? E aqui é o torresminho, ó. Hum, muito gostoso. Escorridinho, isso aqui saiu 95% da gordura saiu, ó. Tem carlinho, que é de papado também, ó. O torresmo. E é esse o vídeo de hoje. Deus abençoe cada um de vocês. Não esqueça de deixar o meu like até o próximo vídeo. Se Deus quiser.